Muito bom dia, meus amigos. Deus abençoe a todos que cada um venha assumir a vontade de Deus aqui neste mundo, venha assumir a missão de Deus aqui neste mundo, que é ser fonte, fonte de luz, fonte de paz, fonte de vida, fonte de esperança para tantos quantos estão perdidos nesse mundo. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, saiba disso. Coloque isso na sua cabeça. O dia que você for uma fonte, então Deus estará sendo santificado na sua vida, glorificado na sua vida e, obviamente, você estará dentro da vontade dele. Eu estava falando ontem sobre as virgens, as dez virgens, quando Jesus fala de que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro com o noivo, o esposo, o Senhor Jesus. E cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas. E eu fiquei pensando ainda, e vou dividir com vocês o que Deus tem colocado dentro de mim com respeito a essas virgens. Porque dez virgens representam no todo a igreja, a igreja no todo. É claro que, dentre as pessoas que fazem parte do corpo da igreja do Senhor Jesus, nem todas, nem todas as pessoas estão verdadeiramente disponíveis para assumirem a posição que Deus as tem chamado para assumir. Então, o que chama a atenção das cinco prudentes é que elas eram prudentes por quê? A pergunta é por que elas eram prudentes. Elas eram prudentes porque, além do azeite que levavam nas suas lâmpadas, além do azeite, elas o faziam porque tinham consciência de que o noivo viria. E elas estavam aguardando o noivo. Apesar de que, quando chegou tarde da noite, todas as dez estavam dormindo. Mesmo assim, as cinco que eram prudentes tinham a reserva do azeite, tinham a reserva do fogo, tinham a reserva da fé. Elas mantinham a sua mente prudente, quer dizer, pessoa sensata, pessoa que pensa, pessoa que raciocina. Então, elas tinham essa consciência que Jesus estava às portas. Então, elas mantiveram as suas lâmpadas acesas. Então, Jesus as chama de prudentes. Por exemplo, apenas a título de exemplo, nós vimos seguindo, servindo o meu Senhor há 56 anos. 56 anos. Nós já vimos muitas coisas. 56 anos de vida com Deus, a gente já viu muitas coisas. Já tivemos muitas experiências. Experiências gloriosas, experiências amargosas. Mas nós tivemos nossas experiências e, graças a Deus, chegamos até aqui. Pela misericórdia de Deus, pela compaixão do Espírito Santo, nós chegamos até aqui. Nós enfrentamos muitas lutas, muitas batalhas. Então, em todo esse tempo, nunca pensamos em desistir. Por quê? Porque a nossa fé estava firmada na promessa de Deus, nas promessas de Deus. Então, a gente jamais deixou-se levar pelo que o mundo oferecia. Mantivemos a nossa fé viva porque mantivemos a nossa cabeça, a nossa inteligência, na palavra, na promessa do Senhor Jesus. Agora, o que chama a atenção para as loucas é justamente o oposto. Porque as loucas, obviamente, tiveram os mesmos problemas que as outras que eram prudentes. Só que as loucas perderam a fé ou se distraíram com este mundo porque a mente delas, a cabeça delas, a inteligência delas, a fé delas não estava esperando, não estava firmada nas promessas de Deus. Justamente o oposto das que eram prudentes. As prudentes mantiveram sua cabeça nas promessas de Deus. Mantiveram suas cabeças nas promessas de Deus. As que eram loucas, não. Elas desviaram a sua cabeça. Elas se deixaram levar pela fantasia ou pelas fantasias do mundo. Pelas ofertas do mundo, que é o que tem mais acontecido nos dias atuais. Muitas pessoas já conquistaram muitas bênçãos de Deus. Foram curadas, foram abençoadas. Tiveram grandes sucessos com a subida no altar. Só que elas passaram pelo altar, mas não ficaram no altar. Saíram do altar. E se elas deixaram o altar, é claro, o altar também as deixou. E depois elas começaram a andar sozinhas, na força do seu próprio braço. Essas pessoas são consideradas as virgens loucas. Por quê? Porque abriram mão do altar. Abriram mão da inteligência. Abriram mão da fé, daquela esperança, daquela confiança nas promessas de Deus. Porque, mesmo diante de tantas lutas que nós enfrentamos diariamente, nós jamais, jamais, em tempo algum, passou pela minha cabeça, por exemplo, é, ah, e se não acontecer isso? E se a promessa falhar? E se foi o homem que falhou? Não, nunca passou isso pela nossa cabeça. Nós sempre aguardamos o cumprimento das promessas de Deus. E cobramos de Deus, cobramos nas minhas orações. Eu cobro, Senhor. O Senhor é um Deus de justiça. O Senhor é um Deus de justiça. E por conta dessa justiça, não pode ficar o Senhor, digamos, assistindo o nosso sofrimento, a nossa dor pela tua igreja, pelo teu povo, de forma passiva. Nós pedimos que o Senhor venha cumprir as suas promessas. E é claro que Deus responde. Ele tem respondido. O próprio Deus tem nos sustentado, confortado, porque ele garante que as injustiças não vão permanecer. Cedo ou tarde, elas vão se findar, e a justiça de Deus vai brilhar e vai se fazer presente, que é a justiça que não falha. Então, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa tem a fé nas promessas de Deus, ela sabe, ela tem consciência de que cedo ou tarde o Senhor vai voltar. E se ele não voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar para fazer justiça àqueles que estão gemendo, sedento pela justiça. Portanto, minha amiga e meu amigo, meu caro amigo, nós sabemos que as injustiças correm frouxas por esse mundo, insegurança, incertezas e muitas coisas erradas. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Então, quando a pessoa é prudente, ela mantém a sua mente, o seu pensamento nos pensamentos de Deus. Ela não se deixa levar pelas circunstâncias. Ela mantém-se firme nas promessas de Deus. Agora, se ela é louca, ela deixa de lado a visão da palavra de Deus, a esperança do cumprimento das profecias, das promessas de Deus, para ficar olhando para as circunstâncias. E aí, é claro, ela vai afundar. Não tenha dúvida que vai afundar. Ela e todos aqueles que estiverem com ela na mesma loucura. porque essa é a lei da bênção e da maldição. Não existe maldição sem causa. Não existe maldição sem causa. Assim como não existe bênção sem causa. Quando a pessoa é abençoada, é porque ela foi co-participante da bênção. Ela fez por onde? Ela se esforçou. Ela tomou posse do reino dos céus. Mas quando ela é amaldiçoada, ela contribuiu. Ela somou. Ela cavou a sua própria cova. E com ela vão também aqueles que estiverem na mesma concordância. Portanto, minha amiga e meu caro amigo, chama muita atenção essa parábola das dez virgens lá em Mateus 25. Porque das dez virgens, das dez pessoas que compunham a fé no Senhor Jesus, apenas cinco passaram pela porta. As outras cinco, a metade, ficou para trás. E que você não seja uma das que ficaram para trás. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.